Juntos estamos vencendo o coronavírus. Precisamos redobrar os cuidados. A Prefeitura continua com os testes. Se você não tem sintomas, pode agendar um teste rápido pela internet. Caso tenha sintomas, procure um posto de saúde ou centro de triagem. Dúvidas e informações, use o Ligue Web Saúde. Lembre-se, com consciência e prevenção, vamos vencer. Prefeitura de Joinville. De mais um decreto, viu? E novas liberações em Joinville. Desta vez, são reuniões corporativas, casamentos e até festas infantis em casas especializadas estão autorizadas. Mas tudo ainda obedecendo regras. A flexibilização vai ser publicada em uma norma técnica. São reuniões com limitações e regras. Nesse momento, o que está se autorizando são as reuniões, né? Reuniões familiares, reuniões políticas, reuniões corporativas. Para que essa liberação? Para que a gente possa normatizar. Então, essas reuniões, elas acontecem com lista de convidados. A gente sabe quem são as pessoas. Essas pessoas, geralmente, elas já convivem entre si. Elas vão estar se reunindo num local onde ele é do setor regulado. E ali existe todo um regramento que a gente vai colocar a partir da nota técnica número 11, de como utilizar esse espaço com segurança, que é o mais importante nesse momento, né? Dois pontos são fundamentais. O distanciamento de dois metros entre as pessoas, o que permite, portanto, a capacidade de até 50%. Pista de dança está proibido. Música ao vivo, com violão, por exemplo, até pode. Mas justamente para evitar a aglomeração. Outro detalhe, pelo decreto do Estado, os encontros, festas nas casas, residências de famílias, ainda está proibido. Nessa casa de festa, após meses de tudo fechado, o momento é de preparar. Algumas datas já reservadas. E o principal, fazer com que esse setor possa, a partir de agora, ter a retomada. Já são sete meses parados, a gente fica satisfeito que a cidade evoluiu, as pessoas ajudaram para evoluir para esse grau de menos contaminação, fazendo com que a gente pudesse voltar. São várias casas de festa nas cidades que estão paradas por sete meses, né? Várias pessoas sem o trabalho, então, nas condições ideais, né? Nos protocolos de seguir, álcool em gel, luva, distanciamento social, isso vai ser muito tranquilo para a gente trabalhar. A ideia, segundo a coordenadora, é justamente regrar para evitar reuniões clandestinas. Por isso, a fiscalização é contínua e interna pela cidade. A fiscalização continua, né? A gente continua pelos canais do Web Saúde, o 3481565. É o canal mais rápido que a gente tem para receber as denúncias. Se vier com imagem, com data, isso nos ajuda bastante, né? A gente teve algumas situações de eventos acontecendo no município, que nos gerou bastante preocupação. As casas foram interditadas, foram autuadas para que tenha realmente essa consciência, né? E as pessoas que estão frequentando esses lugares também precisam ter essa consciência. Os locais que foram abertos, como restaurante, como bar, e que estão funcionando, eles estão funcionando dentro de um regramento. Então, a pista de dança, ela não pode ser aberta porque ela incita essa proximidade das pessoas, né? Aí, se a pessoa for dançar, ela vai suar, ela vai querer tirar a máscara. Isso também elimina um pouco da nossa segurança. Então, por isso que as pistas de dança ainda não estão liberadas. A gente pede que ainda tenha um pouco mais de paciência para que a gente possa sair desse estado e que a gente volte da insegurança à nossa nova normalidade.